E aí galera, vou mostrar para vocês o nosso spoiler de metal para toda a linha Turing, Road King, Street, Ultra, Road Glide. Ele é feito em metal com a tela também em metal, alta resistência, proteção total aqui do radiador de óleo e do dissipador de voltagem. Tá galera, esse é o nosso produto, uma linha Pro, bem acabada, bem uma olhada, tá ok? Temos todos para a linha Turing. E aí